Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Perguntas, meu nome é Paulo Paternes e hoje eu tô aqui com uma revisão, review, uma análise, ou sei lá, eu só vou abrir uma caixa de um brinquedinho novo que eu comprei. Esta é a GoPro Hero número 4 Black Edition. Primeira coisa, por que eu comprei esta câmera? Eu comprei esta câmera porque eu recebi, montei o meu drone de novo e eu tenho a GoPro 3 Plus, a 3 mais. E com essa nova adaptação que eu fiz no drone, fica ruim de tirar a câmera, coloca a câmera, tira a câmera, coloca a câmera, para usar em outras coisas. Então saiu A4 e eu falei, ah, então vou ver se eu compro. É claro que eu tive que aproveitar e ficar bonzinho para a patroa e um monte de coisa, né, porque a patroa só fica olhando, gastando dinheiro com essas coisas. Mas, então o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir, vou mostrar para vocês. Não manjo muito esse negócio de resolução, 4K, 2.7K, 1080 por não sei quanto. Eu não manjo muito, cara, não manjo mesmo. Entendeu? Para mim o negócio é o seguinte, gravei, ficou bonito? Ficou feliz. Entendeu? Então, e eu comprei esta, por que? Porque eu vou começar a fazer uns vídeos diferentes. Então, uma das coisas mais bacana que tem na Hero 4, na GoPro 4, é que tem poder, eu até escrevi aqui para não falar muita besteira, só um pouco de besteira, né? E eu tô com essa cara que eu acordei agora a pouco. Então, quando dá para você colocar em 1080p a 120, é friends per second, é 120, como fala friends? Quadros. Então, o ponto mais rápido faz o quadro, né? Em full resolution, né? Full HD, que é High Definition. Então, o ponto mais quadros, quando você coloca em câmera lenta e uma televisão grande, um monitor bem grande, fica bem bacana. Não fica aqui, fica perfeito assim, ó. Eu tô doido para testar. É, vou pular do prédio segurando ela. Eu não tô brincando. Vou pular do prédio, não. Então, vamos abrir, né? Fala muito... Como sempre, eu vou abrir com cuidado. Por quê? Se eu não gostar, não funcionar, eu vou devolver. Uma coisa que eu só estou torcendo, é para que as caixinhas de plástico, o case, né? O case, que a gente fala aqui, seja do mesmo tamanho da GoPro 3 Plus. Por quê? Porque senão já vai mexer o saco. Eu até tenho a GoPro 1. Deixa eu mostrar. Essa aqui foi a primeira GoPro que saiu, cara. Primeiraça. E é uma caixa gigante e eu não uso para nada, cara. Entendeu? Essa daqui eu uso, às vezes, que eu coloco no capacete da minha moto para dar um rolê, para dar uma volta. Então, se essa case, a caixinha, o tamanho foi diferente, eu vou ficar chateada. Porque a GoPro, tudo é um roubo, cara. Tudo é caro, ó. Não sei se eu que sou duro ou se tudo que é caro. Então, vamos ver. Vou abrir aqui o plastiquinho. Com cuidado. Ah, apresentando a faquinha da minha esposa. E para melhorar, eu peguei a tesoura de corta-frango, cara. Nossa, minha esposa vai me dar um pau. Ainda bem que ela está dormindo. Está cedo hoje. Eu acordei cedo. Porque eu não aguentei. Eu não aguento, sabe? Eu gosto de fazer vídeo e colocar para vocês verem. Vai ficar guardando vídeo? Ah, os caras têm que fazer... Ah, aqui, ó. É unboxing, que a gente fala, né? Só tem que deixar tudo aqui direitinho, porque já viu. Tcharam! Ó, a caixa, senhores produtores de coisa. Não gaste tanto dinheiro na caixa, não, porque assim a gente ganhou um desconto. Olha! Peraí. Já estou gostando. Nossa! Duro. Vou fazer um teste rapidinho. Para tirar essa coisa da minha cabeça, sabe? Estou com xixi, né? Que está tudo dormindo e tudo falando. A boca patroa manda uma mensagem no meu telefone. Ela vai mandar mensagem no telefone, mas eu nem põe o seu telefone para baixo. Vai, GoProzinho feio. Nossa, colocaram um parafuso gigante. Parafusinho, esse parafusinho é bom de ter extra. Tcharam! É mais pesada. É mais pesada. Vamos abrir. Ah, eu acho que é o mesmo tamanho. Vou fazer rapidinho, ok? Nossa, acabei de dar uma matéria, uma retada na cabeça do Smurf. O que eu tenho ali? O Smurfinho aqui, ó. Deixa o Smurfinho aqui. O Smurfinho aqui. Dá para ver? E é da minha filha. Ai, meu Smurfinho. Na verdade, eu amo Smurf. Estou brincando, velho. Não estou nem a ir para Smurf. Vou ver rapidinho se vai funcionar. Please, cabe. Please, cabe. Perfeito. Ó. Perfeito. Assim que eu vou gravar. Lô, tudo bem? Maneiraço. Cara, agora eu já fiquei feliz, já. Porque eu estava com medo de ter que comprar essas caixinhas, cara. Essas caixinhas são caras, velho. Eu encho o saco. Tudo é caro. Pô, falando em caro, a GoPro aí no Brasil, eu vi o preço da GoPro 4 aí, é ridículo, cara. É ridículo. O preço dos eletrônicos no Brasil, cara, é ridículo. Ó, então vamos ver aqui, tá? Voltando ao assunto. Aqui do lado, antes era um botãozinho de, de Wi-Fi. Desculpa, Bluetooth. Eu conheci meu negócio de Wi-Fi. De Bluetooth era aqui. Agora está um botãozinho de ferramenta. Aqui continua igual. Aqui tem, para colocar o disquinho, o micro SD card, HDMI e o para carregar. Ó, o monitorzinho aqui está grande agora. Esse monitor é maior, para vocês verem. Então, eu vou colocar esse outro. Então, a minha outra está aqui, ó. Vou mostrar rapidinho. Aqui. Tá, tá? Essa é a 3+. Tá. Deixa eu ver. Então. Certo? Certo. Ah, vamos ver o que tem na caixa. Deixa eu colocar isso aqui para cá, porque eu não quero tomar cuidado com essa, com essa lente aqui, ó. Essa lente. Você não quer arranhar. Mas já estou feliz que cabe na, nas outras caixinhas. A faquinha da minha esposa, que eu não usei. Essas são de prova, que eu não usei. Vamos ver o que tem dentro aqui. Começando com a GoPro, a B-Start. GoPro Black Edition. Adesivos da GoPro. Porque eu acho que eu vou colocar um adesivo desse no drone. O que vocês acham? Vou colocar um adesivo no drone. Apesar que eu não sou muito de adesivo, cara. Meu carro não tem adesivo. O drone, ele veio com os pacotinhos de adesivo. Eu não pus ainda. Porque adesivo marca. Entendeu? Por exemplo, se você tem um carro com adesivo, onde eu vi o teu carro parado, eu sei que é teu. Entendeu? Eu não consigo nada que marca. Tá. Um monte de livro que ninguém lê. Entendeu? Que eu não tenho paciência de ler, porque não é uma coisa de... Por falar em ler. Eu não tenho paciência de ler. E a maioria das pessoas não tem paciência de ler. Por que nós não temos paciência de ler? Nós perdemos muito... De muitas... Coisas de usar diferente. Veio com... Deixa eu ver onde que é essa. Pra falar da comprida aqui, ó. Eu tenho... Não tenho ideia. Esse parece que é uma bobeirinha, mas essa coisa é cara. Nossa. Deixa eu ver aqui. Black Edition? Eu comprei Black Edition. Ele não vem com controle remoto, cara. Eu não sabia. O 4 não vem com controle remoto? Que palhaçada. Vai tomar um tapão na orelha. Vamos ver o que que vem aqui, ó. Vídeo. Resolução. Ultra Wild. Wild. Não Wild. O que que vem aqui? Vem com o Pro. Vem a caixinha. Vem... O Richard do Belly. Carrega sozinho. Que essa bateria é diferente da bateria do GoPro 3 normal. Do 3 e o 3 Plus. Que é o 3 Mais. Essa é a bateria diferente. Vem... Ah tá. Essa caixinha que vocês estão vendo que veio é a prova d'água. E veio a caixinha com o fundo aberto. Com o fundo, né? Que você troca. Abertaço. Nossa, eu nunca vi tão aberto assim. Fico falando, mas vocês querem ver, né? Pra que que eu tô fazendo vídeo? Agora a minha cara aqui não é. Porque ninguém quer ver minha cara. Ninguém quer ver minha cara. Essa cara feia. Ó, veio com uma grandona aqui, ó. E quando a outra tinha um negocinho no meio. Legal. Mais nada. Ah tá. Veio com essas paradinhas aqui. Colocar o capacete. Ou colocar onde você quiser. Tá vendo? Isso aqui. Como funciona. Coloca aqui. O adesivo aqui, você gruda, cola onde você quer colar. Você encaixa isso aqui. Ups. Desculpa. De trás pra frente. Travadinho. E aí sim que... Fica a GoPro. Dá pra tirar. Tem um negócio que você aperta aqui. E sai. Valeu. Ah, tem mais coisa aqui, ó. Tem um outro igual esse. E pra quem não conhece ainda. Eu tô falando que eu sei que a maioria de vocês conhecem. Mas às vezes tem pessoas que não conhecem. Então, isso daqui. Esse plastiquinho branco. Uma borrachinha branca. É pra... O smurf. Esse smurf. Vai ficar aqui agora. E esse aqui. Deixa eu ver. Põe aqui. Volta. Ah, pra que essa bochinha branca aqui? Na verdade é pra... No outro, sim. Na outra é diferente. Resumindo. Esse daqui você coloca em algum lugar. Aqui. Que ele não deixa ele sair pra trás. Em caso de estar com uma moto louca. Pulando. Essas coisas. Ele te dá mais proteção. Valeu? Então é isso. Vamos. Eu não vou ficar gravando em 4K. Entendeu? Por quê? Ah, mas eu comprei. Já ia esquecer. Não. Não vou gravar em 4K. Por causa que quase poucas pessoas assistem 4K. Tem uma tela bem grande. Agora, se você quiser que eu gravo em 4K, eu gravo. Mas não é que eu vou... Não comprei pra isso. Ah, comprei pra repor. O que que eu tive que comprar. O que é um saco, né? A gente fala... Ah, vou comprar o GoPro. Mas daí você tem que comprar um cartãozinho, né? De memória que vai dentro. Eu comprei um de 64K. O outro que eu tenho é de 32GB. Esse é 64GB. Quando eu fui comprar, eu peguei o mais barato. No Best Buy. E o cara do Best Buy falou assim... Não, Paulo. Você tem que comprar um com 80 de velocidade. Tá vendo? Dá pra sair de verem aqui. 80 MB per second. Ou melhor. Aptio. Até 80 MB por second. E eu falei... Pra quê? Daí o cara foi me dar uma lição. Que se eu tenho... Porque eu vou colocar 4K. E eu coloco uma memória muito baixa. Muito devagar. Não pega a resolução. Blá, blá, blá. E eu falei... Tá bom, menino. Então dá aí. Caro também. Só que daí... Na Best Buy é o seguinte. Eu vou contar um esquema. Eu sou dono da metade da Best Buy. Porque eu já gastei muito dinheiro lá. Tem metade do meu salário. Vai lá. E... Na Best Buy, se você for no Amazon.com... Eu tenho umas três lojas. Que eles... Se você encontrar mais barato... Aí... Eles... Fazem... Match. Com que eles... Fazem o mesmo preço. Você já tá lá. Então eu vou te falar que eu vou gastei. Só pra terminar esse vídeo chato. Você vai ficar... Ai, Paula, você fala pra caramba. Eu falo. Desculpa. Desculpa nada. Eu falo. Preparado? Senta todo mundo. Porque eu não quero que vocês caiam de... Caiam de cabeça. Sua memóriazinha. De 64 GB. Pra gravar os vídeos. Coloca os vídeos aqui dentro. Era cento e pouco. Ficou R$ 79,99. Então... Se vocês quiserem dar uma olhada... Pra depois se quiser pesquisar. Scandisk. E o segredo é... 80... Up to 80 MB. Per second... Per segunda. Agora a GoPro. 4. Black Edition. Ai... Esta foi... R$ 499,99. Minha esposa... Ela me mata. Resumindo... Total... Com o imposto e tudo. Dos dois... Foi gasto... 620 dólares... E 58... Centavos... E eu não estou... Estou mostrando isso não é pra aparecer. Estou mostrando isso pra vocês verem como que é as coisas aqui. Mas... Eu acho que no Brasil está 3 mil e pouco, cara. É ridículo. 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 Entendeu? Por isso que quando vocês vêm aqui... Vocês compram pra caramba. Brasileirada compra pra caramba aqui. E está falando aqui... Que eu economizei... Não, eu vou ganhar 5% em cupom. Porque eu comprei com o Best Buy. Credit Card. Valeu! Beijo. Fique com Deus. Obrigado pelo carinho, por assistir esses vídeos. Até esse vídeo que é chato, porque não é nem um review. Porque nem eu sei como eu vou explicar pra vocês o que é que eu não sei. Mas eu estou compartilhando com vocês as coisas. O canal está melhorando pra caramba. Vocês estão participando mais. Muitíssimo obrigado por compartilhar o canal no Facebook de vocês, Twitter. Porque assim a gente ganha mais pessoas visitando, se inscrevendo e participando. Que é o mais legal. Fique de olho pros novos quadros que nós vamos fazer. Se você tiver ideia pra algum quadro que você acha... Pô, seria legal, nunca vi ninguém fazendo isso, Paulo. Me manda um e-mail. Que aí a gente vê o que a gente faz. Olha só, uma ideia legal... Aí eu vou fazer. Pra ver como que é. E agora com o drone eu vou fazer os vídeos do alto. Que não é nada do outro mundo. Você vê a Flórida, você vai ver condomínio, você vai ver o campo de futebol. Sei lá, o que eu puder gravar, você vai ver por cima. Valeu! Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fala aí galera, tá vendo? Tô aqui de novo, aqui no meu escritório. Fazendo o teste da GoPro. Está em 10,80, 30 frames por segundo. GoPro 4. Quer olhar rapidinho aqui? É uma bagunça. Olha, tem uma câmera ali. Câmera. Phantom. Mais câmera aqui embaixo. Um monte de fio, de bagunça aqui. Valeu! Beijo, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!